No pódio, e no pódio número 2, para toda a equipe e amigos. Mais uma vez, a ver todos que o enxonete e o futebol nos clubes do ginásio, como hambúrgueres, sanduíches naturais, pastéis, salados e bebidas. E no pódio número 2, para toda a equipe e amigos. Boa luta! 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 Boa luta!